Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer o geladinho à base de água. Vou usar o suco Tang. Então a gente vai precisar de um litro de água, um pacotinho de suco, esse aqui é de morango, mas você pode usar o sabor da sua preferência, uma colher de liga neutra, quatro colheres de açúcar, uma colher de emulsificante e a gente vai precisar também dos saquinhos, esse aqui é o número 4 que eu vou utilizar aqui e um funil. Então vamos à receita. No liquidificador vou colocar o suco. Quatro colheres de açúcar, uma colher de liga neutra e uma colher do emulsificante. Agora a gente vai bater aqui por uns 3 minutos mais ou menos. Gente, eu bati aqui por uns 3 minutos, aí eu tive que tirar um pouco da espuma, deu muita espuma. Aí eu tirei com a colher, olha como ficou a nossa calda. Ela fica bem cremosa. Agora eu vou encher os saquinhos para a gente ver quantos saquinhos vai render. Você tira o ar e torce para ela ficar bem durinha e amarra. E aí você tira esse excesso aqui com a tesoura depois. Os geladinhos já ficaram prontos, rendeu 14 unidades. Ficaram bem bonitos. Eu vou partir um aqui para a gente ver. Gente, ele fica super macio, muito gostoso mesmo. Fica com sabor suave e não fica com muito cristal de gelo. Ficou uma delícia. Eu já andei experimentando um por aqui. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado.